Oi galera, aqui quem tá falando é a Tamara e aqui é a Rayane e juntas nós fazemos parte do projeto África Novos Olhares. O projeto Massacre Kids, que atua em Uganda, atende crianças órfãs do país, oferecendo abrigo, alimentação, educação e cuidados médicos, além de atividades como dança para contribuir com o empoderamento dessas crianças. Em diversos vídeos publicados nas redes sociais, é possível vê-las dançando músicas com ritmos contagiantes do país. As crianças também usam fantasias e adereços. Meninos e meninas podem se inscrever a partir dos dois anos para participar dos ensaios. As aulas são ministradas pela dançarina Karina Palmira, que é a responsável pelas coreografias e também pela produção dos vídeos. Para a professora, a dança é capaz de transformar a vida das crianças e faz com que elas tenham esperança em um futuro melhor. E apesar da perda dos pais, elas irradiam essa esperança, contagiando todos que assistem os vídeos com fofura, a energia contagiante e as danças ficam ainda mais emocionantes a partir de que se conhece a história por trás do grupo. Para conhecer mais sobre esse projeto, basta acessar o site ou o Facebook. Os links estarão disponíveis na descrição desse vídeo. E aí, gostou do vídeo? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o seu sininho, compartilhar o nosso vídeo e seguir a gente no Instagram. Tchau!